Olá, tudo bem? Meu nome é Donizete França, responsável e criador do grupo Garçons Freelance. Trabalho aqui em Brasília, em torno de mais ou menos de dois anos e, claro, dentro desses dois anos, eu trabalho tanto mais de análise do que aplicar os meus conhecimentos que eu tenho. Eu tive que ampliar também os meus conhecimentos profissionais na área de garçom. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque muitas pessoas reclamam dizendo Nossa, Donizete, mas a concorrência é desleal, os clientes procuram preço, não procuram qualidade. Eu trabalho por R$150, tem gente que trabalha por R$60, por R$50, coisas desse tipo eu venho ouvindo. Então, eu queria dar uma dica de ouro para você, você que está aí pensando como ganhar dinheiro nessa área de eventos, nessa área de garçom, garçonete, como que você pode conquistar o mercado, né? Como eu conquistei, graças a Deus, né? Hoje eu tenho uma carteira de clientes maravilhosas, trabalho muito em mansão, trabalho muito em eventos, muitas pessoas me solicitam para fazer, organizar casamentos, né? Com garçons, deixar tudo organizado com garçom, copeiro, auxiliar de cozinha, eu levo até chefe de cozinha. Como você criar um ambiente desse, onde que você não vai atrás do cliente, os clientes vêm atrás de você? Bem, primeiramente eu quero dizer que você precisa amar a profissão. Você tem que amar, amar, você tem que amar a sua profissão. E você não pode fazer somente uma coisa, essa é a grande verdade, né? Para que você possa ter ideia, eu trabalho de garçom, barme, churrasqueiro, copeiro e até fritos salgados, batata frita, entendeu? Então, na realidade, faço de tudo. E quando eu estou numa mansão, na casa de alguém, eu limpo o chão ali na cozinha, deixo tudo limpinho, lavo ali alguns copos que estão sujos, deixo tudo organizado, entendeu? Sempre com muita descrição, muito educado, não falar demais, é trabalhar mais e falar menos, né? Seja rápido no ouvir, vagaroso no falar, essa é a grande verdade. Pra que você possa conquistar o seu cliente, cumprir horário, chegar no horário, meia hora antes, né? Pra não ter atraso, desconforto, a pessoa tá ligando pra você. E o outro ponto, não ficar preocupado na hora de sair. Ai, tá na hora de sair, como é que eu vou me conduzir, a gatinha passou aí no fundo, né? Que legal, a minha Shakira. Então, esse é o ponto que você precisa ter. Você precisa ter uma visão de negócio, essa é a grande lance. E aí você pergunta, Donizete, você pode me ajudar com isso? Você tem como fazer um curso, assim, online, explicar pra mim, pra mim ganhar dinheiro? Sim, tenho sim. Se você tem o interesse a ir na sua cidade, começar a ganhar dinheiro, assim como eu estou ganhando, tá? Você pode ter certeza que você vai ter um grande sucesso. Pode ter certeza. Porque eu falo com todas as convicções. Porque eu hoje estou ganhando muito dinheiro, muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Por quê? É algo que você pode conseguir. Existe o cliente certo pra o seu serviço. Você precisa descobrir. Mas você precisa se qualificar. Você precisa ter conhecimento. Você precisa ter, além disso, dedicação. A dedicação é tudo. E o outro ponto. Você não vai conseguir ganhar dinheiro se você não investir em você. Essa é a grande verdade. Nada, nenhuma empresa, nenhum comércio, nenhum negócio consegue se crescer, evoluir se você não investir. Se você não investir, você vai ficar engessado, você vai ser obsoleto, você vai ser ultrapassado pela concorrência. Então, o investimento é fundamental. Investimento de tempo, investimento de paciência, investimento de dedicação, investimento financeiro, entendeu? Então, você quer saber quanto custa esse curso que eu quero oferecer? Pra que você não fique aí desesperado como conseguir conquistar evento. Estou trabalhando aí por 50, 60 reais. Que depois que tira a gasolina e tudo, você ganhou muito pouco. Ou você trabalha 4 horas de serviço, 5 horas, não sei qual é a função que você faz. Mas isso não é um dinheiro que satisfaz você. Eu tenho certeza. De garçom pra garçom. E pra quem trabalha em eventos. Há 25 anos eu trabalho. É uma certa experiência, não é verdade? Então, venha fazer parte dessa equipe. Se você estiver interessado, tá bom? Entre em contato comigo. Vou deixar meu número de telefone. A mensalidade, promoção, R$19,90 por mês. Quer saber mais? Liga pra mim.